Pecado mortal. Último capítulo. Patrícia está prestes a dar à luz. Está nascendo. Eu vou ajudar você, Patrícia. Está tudo bem. E Carlão aguarda sua sentença. Será que ele vai conseguir provar sua inocência? O júri decidiu. Ocupado ou inocente. E próxima segunda, 9h15 da noite, prepare-se para viver grandes emoções. Como você é linda. Infelizmente, eu vou ter que demitir vocês três. Demitir? Faz tantos anos. E para mim parece que foi ela que eu te vi. Aqui você não manda. Eu exijo falar com seu pai agora. Não existe papai nessa delegacia, não, certo? Não perca o primeiro capítulo de Vitória.